Olá pessoal, mais um vídeo mostrando como é que se faz para saber se o nível de água do reservatório do climatizador fioco está correto. Estou aqui na parte traseira do aparelho e a parte de baixo aqui está o reservatório de água do aparelho. Olha essa posição aqui. Então aqui é o máximo e aqui é o mínimo. Ele não pode trabalhar abaixo do mínimo. Então sempre tem que ser feita a inspeção para trabalhar sempre do mínimo para cima, senão você vai danificar o seu aparelho. O ideal seria sempre ele ficar no nível do reservatório antes de você ligar. E aí para abastecer, mais abrir e colocar água. Depois fecha e fica aí o nível. E lembrando que toda vez que vocês forem abrir antes, tem que abrir e sobrar, puxar a gaveta, colocar a água para ver se eu vou com o nível corretamente. E fechar a gaveta. Enxer a gaveta. Está em condições de utilizar. Então lembrete que o importante é sempre desligue da tomada o aparelho para você evitar problemas de choques elétricos ou outro produto. Então fica aí a dica para poder verificar o nível de água do reservatório do umidificador Fiocco. Muito obrigado pela sua atenção. A partir do vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.